O Bosque da Ciência é um espaço privilegiado de visitação, para visitação gratuita de toda a família. Pessoas de todas as idades conseguem encontrar aqui atrativos, situações, experiências. Falando em experiências, as crianças saem daqui fortemente marcadas, porque nós temos um pessoal qualificado para acompanhar a visitação. A Floresta Amazônica é nosso ambiente de estudo. Nós desejamos preservá-la, conservá-la, permitir que as novas gerações tenham acesso a esse patrimônio que nós já desfrutamos. E para isso, então, nós temos atividades ligadas à educação ambiental, como eu já disse, inclusive fortalecendo a educação básica. Temos um projeto que é o PCE, Programa Ciência na Escola, em que a gente atendeu muitos professores e estudantes da rede pública de ensino que vieram aqui desenvolver planos de aula para melhorar as aulas de ciência. Temos também, eu quero dar destaque, uma trilha de visitação agendada durante a semana, com o circuito de tecnologias sociais produzidas pelo INPA. Aquelas tecnologias de uso aberto, aquelas tecnologias voltadas para as comunidades, para melhorar as grandes questões ligadas à qualidade de vida na nossa região. Sempre dizemos que o bosque tem a vocação educadora, educadora. Não basta o INPA apenas produzir pesquisa. É preciso popularizar esse conhecimento, fazer esse conhecimento chegar até as pessoas. 28 anos de missão, muitas pessoas passaram por aqui. Hoje temos o biciclima, uma exposição de macrófita, macrófita, aquáticas, uma exposição muito lúdica de insetos aquáticos. Experiências novas, não percam. Tragam a família e valorizem o Bosque da Ciência, porque é um patrimônio da nossa cidade. Não precisa ir longe. O Bosque da Ciência está aqui, ao seu alcance, ao alcance da mão. Há poucos passos do asfalto, você já está imerso na floresta amazônica. Parabéns, Bosque da Ciência! 28 anos de vida bem vivida. Que outros mais venham!